bom dia gente começando mais um vídeo aqui para o canal três dias depois organizando o banho do meu bebê eu não tenho aquelas maneiras com suporte então eu improviso eu coloco aqui em cima da mesa aqui eu vou usar esse shampoo ele está gripado ele gripou o narizinho dele está escorrendo assim então eu vou já ligar lá para o domínio hospital e marcar uma consulta com pediatra ainda bem que hoje é dia de pediatra mas é só a tarde vamos acompanhando aí o vídeo e para você que não é inscrito no canal se inscreve deixe o like comentem compartilhe fique aqui conosco e sejam todos muito bem vindos agradeço a todos que chegam até o meu cantinho tá bom e vou gravando algumas coisas aqui então vamos assistir o vídeo 3 dias depois agora vou cortar uma couve aqui para fazer a minha saladinha para almoço acabei de beber um suco de um suco de beterraba até o bigodinho aqui e vou cortar essa couve aqui e aí e aí e aí e aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Acabei de fazer minha saladinha de couve, também você pode pôr cebola, tomate, é opcional, viu gente? Hoje eu não vou fazer com cebola, vou fazer mesmo só ela temperadinha. Como vocês viram aí, os ingredientes que eu usei para temperar, né? Alho, limão, uma pitadinha de sal e um pouquinho, um fiozinho de óleo. Se você tiver azeite, melhor ainda. Agora eu vou tomar meu suco de couve com beterraba. Vamos lá levar o bebê para consultar. O bebê está com o olhinho inchado, está alagrimejando o olhinho dele. Não sei se ele arranhou com o dedinho, com a uninha, não sei o que aconteceu. E também inchadinho o olho dele está meio que remelentinho. E também hoje o narizinho dele de manhã estava escorrendo. Então a gente vai levar lá agora. Levar agora no médico, a pediatra. E vamos ver, né gente? Quem ela vai passar, o que ela vai falar. Estamos chegando aqui. O mini hospital. Prontinho. 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 Música Acabei de chegar em casa Aqui a bolsa do bebê Acabei de chegar do médico E já passei na farmácia Já comprei o remedinho que a doutora passou Ela examinou ele Falou que O pulmãozinho dele está ótimo E Só pra gente ficar atento mesmo Por conta que Ele não está gripado Eu sei que ele estivesse Porque escorreu uma secreçãozinha do nariz dele Aí já aproveitei pra comprar Esse lencinho Esse lencinho umedecido aqui De cabeça pra baixo Esse lencinho umedecido Passei na farmácia Ele estava a 6 reais Comprei 2 Comprei 2 pacotinhos Dois, 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 dois E Ela passou Um soro fisiológico Pra lavar o olhinho dele Devido o olhinho dele Tá Inflamadinho Inchado E Sai de uma secreçãozinha Né Então Foi o que ela passou Pra gente Lavar o olhinho dele Com Isso Se inscreva no canal E ative o sininho E ative o sininho